É quando o Gunga me chama que eu vou, é quando o Gunga me chama que eu vou jogar. É quando o Gunga me chama que eu vou, é quando o Gunga me chama que eu vou jogar. Mas é o toque do Gunga que me embola E me faz voltar no tempo nas cantigas Conhecendo a história dos mestres antigos E pra capoeira dedicaram suas vidas É quando o Gunga me chamou É quando o Gunga me chamou a tempo É quando o Gunga me chamou a que eu vou jogar Tudo que o mestre fala, procura entender Eu sei que é bom para mim, é bom pra você Ele fala do sentimento pra ser capoeira E ela te guia, ensina pra vida inteira É quando o Gunga me chamou É quando o Gunga me chamou a que eu vou É quando o Gunga me chamou a que eu vou jogar E quando você me pergunta pra onde ele contar É uma coisa que vem lá de dentro, não dá pra explicar Mirimbau tocando na roda que dá pra sentir E só quem é capoeira pode descobrir É quando o Gunga me chamou a que eu vou É quando o Gunga me chamou a que eu vou jogar Aê, o Gunga ele quebra na roda O mau ele fria O Gunga ele chora na roda Porque foi um dia Mirimbau ele toca aqui e no mundo inteiro E pra quem é capoeira melhor companheiro É quando o Gunga me chama É quando o Gunga me chama a que eu vou É quando o Gunga me chama a que eu vou jogar É quando o Gunga me chama a que eu vou É quando o Gunga me chama a que eu vou jogar É quando o Gunga me chama a que eu vou É quando o Gunga me chama a que eu vou jogar